Obrigada, Amadeu, e muito obrigada ao Instituto Internacional de Física, onde eu passei um pós-doc, eu fui muito feliz, um lugar que eu sei muito de trabalhar, e parabéns pelos 10 anos, parabéns por todos os pesquisadores, e principalmente pelo Álvaro Ferraz, o diretor que está fazendo um trabalho maravilhoso nesse Instituto. A minha palestra chama E agora, José, Janelas de Oportunidade para ação, reflexão e ação. Vou começar perguntando ao público, que agradeço a presença, não tinha falado, mas agradeço a presença, o que vocês veem nessa imagem? Eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem, porque a gente não consegue interagir. Vejam, um homem viril, né? Provavelmente, parece que ele poderia ir para a guerra, né? Coisa que é tanto de músculo, mas ao invés disso ele parece que não está muito para a guerra, ele está nessa posição todo dobrado, focado numa coisa que parece o quê? É um problema de geometria, é isso? É um problema de geometria. E toda a luz do quadro está vindo do rosto dele para esse problema de geometria. Então, todo o conhecimento, todo o foco, toda a intenção dele está aí. E onde que ele está sentado? Ele está sentado num trono. Esse trono é um trono de flores, de coisas orgânicas, de verde, né? É o trono do mundo, com as cores e com a sensibilidade do mundo. E ele nem percebe, parece, o trono. Ele está virado com as costas para aquilo. Ele está virado com as costas para o mundo, para a complexidade do mundo. Ele está virado com as costas para a organicidade do mundo. Então, esse é um trabalho de William Blake e que é uma crítica ao Newton, e chama Newton esse quadro, esse é o Newton para ele, é uma crítica a essa posição da ciência moderna de se colocar separada do mundo, virar as costas, na opinião do William Blake, virando as costas para as complexidades e a poesia e a imaginação do mundo. E focando só no fazer conhecimento como se fosse separado do mundo. De fato, até hoje, um pouco, a gente tem essa ideia da ciência moderna, que a ciência moderna trouxe. Então, o ministro da quarentena, a revista Galileu, lança essa reportagem, o Newton criou a teoria da gravidade durante a quarentena da peste bubônica. Longe de Cambridge e da epidemia, que causou 100 mil mortos em Londres entre 1665 e 1666, o cientista ainda encontrou tempo para iniciar seu estudo sobre cálculo e ótica. Oh, uau! Então, assim, o mundo estava caindo, as pessoas morrendo, e o Newton ali, maravilhoso, fez o tanto de trabalho científico. E aqui à esquerda, a gente tem a imagem dele pensando, só ele, o compasso, o telescópio e a maçã, desconectado do mundo. Talvez essa imagem que a gente tem do cientista tenha a ver com o fato de que os jovens brasileiros, como mostra essa pesquisa de 2019, acreditam que a profissão de cientista é muito atrativa, é muito interessante, mostram que é muito interessante, mas muito, aqui à esquerda, você vê muito difícil de alcançar. Além disso, olha a imagem, que, em geral, os cientistas não têm casamento feliz, são meio esquisitos, têm poucos amigos, passam quase todo o tempo sozinhos, mas, por outro lado, são criativos e aprendem rapidamente as coisas, são muito inteligentes. Essa é a imagem que a ciência moderna construiu em torno de si mesmo. E que os jovens continuam acreditando. A física e as pessoas que trabalham com a física podem mesmo ser pensadas, ignorando contextos sociais, históricos e a complexidade do mundo? Realmente faz sentido essa imagem? Por exemplo, o próprio Newton, quando apareceu aqui nessa reportagem da Science, ele que é a figura paradigmática do gênio isolado, sentado na sua escrivaninha, sem viajar, ele mesmo, os oldados aos quais só teve acesso por conta do comércio transatlântico desprevisados. Então, ele estava inserido no mundo, porque as coisas que estavam acontecendo no mundo deram a ele capacidade, permitiram que ele fizesse as teorias que ele estava fazendo. Então, não é verdade que ele pensou aquilo tudo isolado. E eu gosto muito desse gráfico que eu roubei de uma palestra da professora Catemari Rosa, da UFBA, em que ela coloca, ela sobrepõe no mesmo gráfico, só com coisa ilustrativa isso daqui, o número total de cativos embarcados no Brasil, na questão dos escravizados, e várias descobertas importantes da física moderna. Esse gráfico não é para mostrar nenhum tipo de causalidade entre a física moderna e a escravização, não é. É só para dizer que, quando a gente vai falar da física moderna, quando a gente fala da lei de Coulomb, da lei de Faraday, da luz como onda, das descobertas do Newton, a gente ouve falar disso como se fosse totalmente descontextualizado. E não, elas estão inseridas numa história e elas fazem parte dessa história. Elas, por um lado, se beneficiam dessa história, e, por outro lado, elas contribuem também para a Revolução Industrial, por exemplo, foi muito importante o desenvolvimento da física. Então, assim, o importante não é que a gente está colocando e tirando culpas, não é nada disso, é falando que a física, ela é parte da sociedade, ela está inserida num contexto histórico, social, e que isso é importante de a gente pensar no século XXI e, principalmente, em 2020. Eu deixei esse quadro totalmente preto porque você pode colocar aqui o que você, o que você acha que tem que colocar. O século, o ano de 2020, ele é COVID, ele é perda, ele é saudade, ele é amor, ele é choro, mas ele também é digital, ele é lives, ele é encontros por Zoom, ele é tudo isso, ele significa essa Black Lives Matter, ele é um momento importante histórico que vão estar em todos os livros de história. E aí a gente se pergunta, como físicos, com físicas e físicos, como é que a gente vai se inserir nessa história? Onde é que a gente está nessa história? E o nome da palestra é E Agora, José, por causa desse poema. Eu coloquei só um pedacinho dele aqui, Carlos Drummond de Andrade. Eu recomendo que vocês leiam ele em integral, que ele é maravilhoso. E ele é, para mim, ele traduz, como só a arte pode traduzir, o sentimento de agora. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? Toda aquela ideia daquele otimismo que a gente podia estar tendo no final do século XX, no século XXI, acabou. E a gente ficou nesse vão. E ele vai e fala que E agora, José? Você tem a chave para a porta, mas não tem porta, não existe porta. Então, tem vários momentos nesse poema Bonitos que me fazem sentir um pouco, como se representa o que eu sinto agora, e eu acho que muitos de vocês, eu acredito também. E ele termina o poema assim, você marcha, José. José, para onde? E eu quero fazer essa pergunta para vocês. E nós, com as nossas aulas online, com os nossos artigos, com as nossas análises de dados, com os nossos Zoom, com esse evento agora, marchamos. Mas para onde? A crise, na minha concepção, e eu escutei isso uma vez de um psicanalista, é que quando percebemos a inviabilidade do caminho que estamos percorrendo, mas ainda não construímos outro caminho viável. O bonito dessa definição é que a crise, ela tem um potencial transformador. Ela é, na verdade, tem janelas de oportunidade que se abrem. E aí, é o subtítulo da palestra, palestra, janelas de oportunidade para reflexão e ação. Tá? Os estudos, esse estudo de 2019, de jovens brasileiros, mostra a confiança que os brasileiros têm, que os jovens têm, nós, professores e cientistas. Professores em primeiro lugar, cientistas em terceiro lugar, logo depois dos médicos. Então, por outro lado, a pesquisa da Percepção Pública de Ciência e Tecnologia no Brasil de 2019, no mesmo ano, mostra que 90% das pessoas não se lembram, não se lembravam, ou não sabiam apontar uma cientista no país. e 88% não sabiam sequer indicar uma instituição de produção de ciência. E esses resultados se repetem no estudo só com jovens, mesmo que muitos desses jovens estejam nas universidades. Então, a gente não está se colocando ali, não estava. Mas aí que vem a janela de oportunidade. A crise, tem todas as coisas horríveis, mas teve uma coisa que se abriu ali, que é a nossa conexão, o nosso diálogo, a nossa possibilidade de chegar à população. Agora, eu duvido que se a gente repetisse esse questionário hoje no Brasil, o número de pessoas que não saberiam falar de uma instituição de pesquisa ou de um cientista seria tão alto. certamente agora cientistas estão na mídia, cientistas estão nas redes, estão no YouTube. E além disso, olha só, as conferências estão acessíveis. Se não fosse por essa questão de estarmos todos em casa, isolados, você, você que está assistindo agora, você estaria assistindo essa palestra? Você teria condições de ir a Natal e frequentar essa palestra? Será que essa palestaria sendo dada em português ou em inglês, que é a língua na qual o Instituto opera? Então, assim, a gente criou essas conferências se tornaram acessíveis, gratuitas, colocadas na rede. Então, aí a janela de oportunidade de novo, para a gente falar com a sociedade. Mas não adianta só falar, a sociedade quer ser ouvida. Então, nessa pesquisa aqui também de 2019 com a população em geral, perguntaram se a maioria das pessoas é capaz de entender o conhecimento científico se ele for bem explicado. E muita gente concorda. Mas também falam que a população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia. Então, tem por um lado a população que está pedindo, vamos, nos expliquem, nos expliquem que a gente consegue entender. Pode deixar, a gente consegue, mas a gente também quer dar a nossa opinião sobre o que está acontecendo, porque, inclusive, muitos desses, a gente, muitos, somos financiados por dinheiro público. Então, uma oportunidade de falar e de escutar. Um trabalho que a gente fez em Viena, muito antes da pandemia, que foi um pouco trabalhando essa ideia. A gente fez um interferômetro, ou seja, um instrumento de ótica da luz, que trabalha com interferência da luz, com as propriedades ondulatórias da luz. E esse instrumento, ele, quando ele era manipulado, ele influenciava uma música que tocava. e aquela música, por outro lado, influenciava as pessoas que estavam ali no espaço, porque começa a dançar, começa a interagir, e aquele movimento das pessoas modificava o instrumento, porque esse instrumento é muito sensível, só a conversa, a dança das pessoas já modifica. Então, ali, a ideia desse trabalho era um pouco mostrar essa interação de público, ciência e arte, que a gente não, a ciência, ela não está ali separada no laboratório mais, ela está ali no espaço onde o público pode interagir com ela, e a arte é um maravilhoso meio pelo qual essas coisas possam se conectar, porque ela também trabalha com ideias complexas, também trabalha com ideias abstratas, mas muitas vezes numa linguagem que é muito lúdica e muito mais, digamos, acessível, e foi com essa ideia que fizemos também um trabalho em Nova Iorque no qual colocávamos hipóteses de gravitação quântica que são hipóteses muito do século XXI sobre como seria o tempo e o espaço, a gente tentava traduzir isso em roupas e criamos marcas de roupas, marcas de roupas fictices baseadas nessas hipóteses e a ideia era mostrar algumas coisas, primeiro a ciência como processo, porque essas hipóteses nenhuma foi testada empiricamente, então a gente queria falar enquanto não forem testadas estão todas aí sendo disputadas de certa forma como as lojas disputam por consumidores, mas aí dessa forma também os cientistas estão ali como vendedores e vendendo suas ideias científicas como mercadorias, a gente coloca o que a gente faz, a gente escreve livro, faz live, a gente quer vender a nossa teoria porque a gente precisa de dinheiro para a gente desenvolver ela, então um pouco cientista hoje tem esse papel de vendedor, mas a gente também é muito ingênuo de achar que a gente vai vender a nossa teoria ou nossa hipótese científica e que o público vai sair vestido com ela, como colocar uma roupa e sair vestido, então tem uma crítica nesse trabalho, essa é a nossa ideia de que é só eu passar a informação para o público que ele vai vestir e sair andando e exibindo a minha marca, a minha marca que é a informação quântica, computação quântica, teoria de cordas, não é assim, a relação que nós cientistas criamos e devemos criar e devemos pensar, o paradigma no qual devemos pensar nossa relação com a sociedade, não pode ser essa de consumidores e vendedores. Como eu disse, uma parte importante disso e que está sendo evidenciado pela pandemia é essa questão de ciência como processo. Então, eu falei ali que nenhuma dessas hipóteses tinha sido testado empiricamente, porque é importante a gente mostrar para o público que na ciência a gente vai desenvolvendo hipóteses e testa e faz teorias e enfim, são testes empíricos e principalmente na física a gente é muito empírico e está tendo agora muita confusão com relação a isso porque a gente está tendo oportunidade de ver uma teoria científica em várias, aliás, sobre COVID e processos científicos em andamento. Então, o público está podendo ver como o conhecimento científico se constrói a partir de basicamente zero. a gente saímos do COVID sem saber nada sobre ele e hoje menos de um ano depois olha o tanto que a gente sabe mas ideias elas vão e voltam e na ciência não é um processo linear e então é uma oportunidade de a gente mostrar isso para o público de a gente ressaltar para o público esse processo e o empiricismo da ciência que diferencia a ciência de artismo não são artismos. Então, eu vi recentemente no Twitter as pessoas sediando o Átila que tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação e explanação da questão da COVID para a população porque ele tinha feito um modelo teórico e na verdade ele tinha se baseado no modelo teórico do Imperial College em Londres sobre o número de mortes infectados em julho no Brasil e apesar do o modelo estar muito bom funcionar bem o número varia não é o número que previu o número de mortes é um pouco menor do que ele previu e as pessoas falando que era fake news que ele tinha propagado fake news então o que está acontecendo ele volta e fala não gente isso aqui é o processo científico então assim olha que interessante a população está falando está podendo ver o modelo e ver que ele funciona em algumas coisas e não funciona em outras e qual que é o poder de predição da ciência e como ela vai mudando com o tempo e como quando os nossos modelos vão sendo refinados e essa é uma oportunidade eu acho que o Atida está fazendo um trabalho exemplar maravilhoso de colocar isso e de problematizar isso e de dialogar com a população sobre isso de fato voltando para as nossas pesquisas de antes da pandemia antes de todo mundo estar participando ativamente de um processo científico uma descoberta em andamento 69% dos jovens disseram que é difícil ou muito difícil saber se uma ciência se uma notícia em ciência e tecnologia é falsa verdadeira então o que está acontecendo mesmo as pessoas a gente fica achando que as pessoas elas acreditam em fake news fica repassando mas poxa as pessoas estão tendo a a gente está nós todo mundo nós estamos conseguindo fazer esse discernimento não é fácil esse discernimento não se chega uma coisa para mim de medicina eu não acho fácil ver se é fake news não né então assim como é que eu vou fazer esse discernimento e aí você pensa assim não falta informação se eu souber tiver mais informação eu vou fazer um discernimento esse trabalho muito interessante liderado pelo Yuri Castelfrante da UFMG mostra que pessoas informadas não necessariamente vão acreditar mais em cientistas né não vão ter uma atitude tão necessariamente mais positiva otimista com relação a ciência então não é que elas vão acreditar menos em fake news entendeu não é por elas vão acreditar menos na digamos na astrologia e mais na astronomia não necessariamente os grupos caracterizados por elevada formação ou informação na verdade tendem a ser mais cautelosos e críticos com o que recebem mesmo de cientistas e eu acho que isso é uma coisa muito interessante muito positiva então não é uma dicotomia que muitas vezes eu tenho visto nas lives sobre ciência então é entre informado ou não informado fake news ou não fake news né ciência e não ciência essa linha é muito tênue muitas vezes o importante é a gente ter esse cauteloso e crítico com relação que a gente recebe e ver poxa isso daqui está vindo de qual fonte quem que colocou isso qual que é o dado empírico que suporta isso né que dá suporte a isso então é essa questão e isso a gente tem que que trabalhar e na sala de aula a gente tem não tem tido tanto êxito em trabalhar isso assim algumas sim eu não estou generalizando mas assim a gente em geral está percebendo aulas padronizadas unidirecionais centradas no professor e os alunos ficam em silêncio então a gente nem sabe os problemas que os alunos têm e o saber é todo fragmentado né aquele Newton lá é só a física aí a biologia fica a parte a arte fica a parte as ciências sociais ficam a parte e uma estrutura hierárquica cristalizada mas querido amado Paulo Freire né nosso grande 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 esperança inspiração para mim para muitos e grande professor diz não devemos chamar o povo à escola para receber instruções postulados receitas ameaças repreensões e punições mas para participar coletivamente da construção de um saber que vai além do saber de pura experiência feito que leve em conta suas necessidades e o torne instrumento de luta possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua própria história então foi pensando sobre isso que eu desenvolvi ano passado um curso de curso à distância que é uma coisa que a gente tem falado muito agora que é um curso à distância que não é um curso remoto ele é totalmente à distância a gente chama assíncrono os alunos não tem nenhuma aula no mesmo horário que o professor e esse curso chamava Luz na Arte no Cosmos no qual eu focava na relação entre a física e a arte na questão da luz então a física da luz e eu trabalhei muito com a aprendizagem ativa investigativa os alunos se engajam numa questão e eles realizam experimentos e pesquisa para encontrarem as soluções e esses experimentos eram realizados em casa com coisas que os alunos têm em casa então esse curso foi um curso de introdução universitário introdução à física na universidade mas os alunos tinham que usar copos tudo que eles podiam encontrar em casa para procurar solucionar os problemas que a gente discutia e colocava na sala de aula então que é um instrumento que a gente pode e deve usar muito agora na pandemia são essas essas atividades experimentais em casa e o grande para mim a grande janela de oportunidade aí é que traz a física de volta para o dia a dia a gente está demais nas aulas vendo aquelas leis de Newton como se elas não tivessem nada a ver com a forma como eu dirijo o carro como eu cozinho como eu organizo minha biblioteca não, tem tudo a ver então com essas atividades investigativas em casa aluno pode a física volta a ser algo do dia a dia é algo e é algo mão na massa é o contrário daquele negócio de geometria é mão na massa a gente vê a gente erra a gente quebra a gente tenta de novo e aí depois os alunos desenvolvem uma argumentação baseada em evidências porque a argumentação baseada em evidências ela é muito rica porque os alunos podem apresentar e discutir com seus colegas se aquelas evidências realmente dão suporte àquela argumentação aquilo que o aluno está dizendo então assim é muito rico esse processo de pensar eu estou fazendo um experimento procurando a solução eu fiz esse experimento mas esse experimento esses dados que eu recolhi realmente estão me ajudando a resolver o problema que eu tinha as conclusões que eu estou tirando realmente tem suporte das evidências que eu coletei ou não tem suporte e essa é a questão lá do Atila que ele está demonstrando lá e a metacognição uma coisa muito importante é que os alunos reflitam sobre seus próprios conhecimentos já falava Paulo Freire também refletir sobre o próprio conhecimento e eu acho que assim os cursos de a distância assíncronos tem uma retenção né alunos entram e terminam na média no mundo de 5 a 15% e esse curso que eu dei teve uma retenção de 80% que eu acho assim que é um ganho que mostra que assim os alunos conseguiram ficar engajados no curso essa questão da aprendizagem ativa é muito importante e esse gráfico aqui ele mostra em vermelho é um histograma do quanto que os alunos tiraram num curso de física introdutório na universidade nos testes né no semestre né em vermelho com a aula cuspi disso o professor tá lá e era um professor muito muito considerado muito bom no Stanford né universidade muito chique e ele e ele dava aula expositiva e em branco você vê uma professora jovem começando mas que dava usava aprendizagem ativa investigação mão na massa não tinha aula expositiva olha como é que olha o histograma em branco e o vermelho em branco uma população maior população de estudantes se deu muito bem no curso então isso mostra um dos muitos muitos estudos tem 30 anos o mínimo de estudos mostrando que a aprendizagem ativa é muito mais eficaz para o aprendizado então agora que a gente está na pandemia que a gente tem que dar essas aulas online que a gente tem que fazer isso que eu estou fazendo que é dificílimo que é falar para alguém que você não está vendo poxa não está na hora da gente aproveitar e parar com essas aulas expositivas aproveitar e mudar a nossa pedagogia estudar refletir e pensar outras formas de ensinar em que a gente envolva os alunos né esse aqui é um outro resultado parecido né então quanto que os alunos aprenderam no primeiro semestre as duas curvas de baixo são a média né de aprendizado no curso de introdução à física no modelo curso FIGIS né aula expositiva e aqueles outros de cima são vários instrutores diferentes todos usando metodologias ativas de aprendizagem e de novo Paulo Freire né já nos ensinava ensinar não é transferir conhecimento mas criar as possibilidades para a sua própria produção e construção e foi com isso com isso também em mente que a gente desenvolveu o projeto de sementinha e ciência com a Laura que pensou e foi coordenadora desse projeto e hoje está na Alemanha e a ideia a gente fez o seguinte aqui no topo à esquerda você vê que a gente nos apresentamos as crianças são crianças entre seis e nove anos nosso público-alvo eram meninas e a gente a gente se apresentava né mostrando fotos nossas da infância contando casos da nossa vida por que isso porque a gente quer quebrar com aquele Newton que está lá sentado naquele trono separado do mundo a gente quer mostrar para as crianças que nós somos gente cientista gente como todo mundo né e que elas podem ser cientistas também né quando elas nos veem elas sabem que a gente já foi criança que a gente é brasileira que a gente estava no Nordeste elas também se identificam e aqui no a parte de baixo à esquerda a foto são as aulas investigativas experimento com com coisas muito simples né detergente bicarbonato coisas muito simples e abaixo à direita você vê as meninas ensinando aos meninos então isso aí tem a ver com a questão do empoderamento mas tem uma coisa que é a criação de uma comunidade uma ideia de que a gente tem que não só aprender mas ensinar uns aos outros e que as crianças e os adolescentes e os jovens e os adultos ganham muito mais fazendo ciências juntos né a gente esse negócio da gente fazer ciências sozinho isolado não está com nada tudo que a gente aprender a gente tem que ensinar e a graça está ensinar e a gente aprende ensinando e aí a gente a toco à esquerda agora você vê que a gente trouxe as crianças para a universidade por quê? já mesmo antes daquela pesquisa dos jovens de 2019 a gente já tinha outras pesquisas que indicavam que os estudantes que crianças e jovens e adultos não transitam pela universidade e as crianças a gente comprou os pais os irmãos e as crianças para virem à universidade e foi aquele sucesso as mães ficaram felicíssimas porque elas nunca tinham vindo à universidade nunca tinham pensado que poderiam ocupar aquele espaço aí um irmão de um dos crianças que estavam com a gente falou assim como é que eu posso vir para cá eu falei é o seu lugar você pode vir né caminhar assim a qualquer momento está aberto e para você estudar aqui você precisa estudar e aí você vem você tem direito a esse espaço e ele falou assim eu posso então eu falei pode e é impressionante como essa ideia de que a universidade não é para todos professora Gabriela perdão desculpa incomodá-la só tem mais cinco minutos para concluir ok ah perfeito é então e a gente deu a gente criou um caderno esse caderno de experimentos da Duda que era para as crianças levarem para casa e ali elas fazem os experimentos em casa de novo e preenchem perguntas né e aí a gente já ficou sabendo pelos professores Nair e Camila que na verdade nos orientaram nesse processo todo professores maravilhosos aí do RN que as crianças já distribuíram já deram para primo para amiguinho e é essa a ideia então agora na pandemia a gente está separado das pessoas mas essa ideia de compartilhar conhecimento de passar conhecimento e de estimular os nossos estudantes a fazerem isso não pode mudar pelo contrário aproveite então que a gente pode né ter acesso a a a internet para a gente poder disseminar ainda mais e criar mais uma comunidade de cientistas e alunos de ciência e as atividades a educação metodologias ativas de ensino aquelas que eu venho mencionando elas aqui esses dois gráficos mostram que o poder que elas têm de diminuir os problemas com minorias né na minorias subrepresentação de mulheres pessoas negras pessoas LGBT que na na física que são minorias na física não são minorias na sociedade mas são minorias na física e aqui em azul você vê a nota dos alunos num curso universitário dos alunos que não são minorias no sistema tradicional e ativo e na esquerda você vê em vermelho o sistema tradicional como é que a nota das alunas mulheres e dos negros e imigrantes ficou e em rosa você vê como a virginidade ativa permitiu que esses alunos alcançassem né o a mesma nota porque dá muita autoestima pra esses alunos e são várias hipóteses de porque que está funcionando né e a gente tem que esse é um é um trabalho da Bruna Simões de Albuquerque muito bonito sobre falta de respeito na escola e a aluna fala não é matemática não tem problema com matemática eu gosto de matemática eu acho muito bom o problema é o professor como é que a gente está acolhendo os nossos alunos né principalmente no momento de pandemia as pessoas estão perdendo famílias como é que a gente está acolhendo né nas nossas aulas de física e matemática a gente tem que criar um espaço de acolhimento como na aula de arte tem como na aula de educação física tem a gente tem que dar esse suporte aos alunos senão eles ficam desestimulados pela física e matemática né e de fato tem muita reclamação de assédio moral e sexual na física durante a carreira então coisa que a gente tem que pensar é mudando a nossa atitude para com nossos alunos e nossos colegas a educação ou funciona como instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele ou ela se torna uma prática de liberdade o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação do mundo eu vou a conectividade é um grande desafio para a educação e diversidade na ciência porque infelizmente nem todo mundo está tendo acesso a internet computadores etc né então 21% só dos alunos de escola pública acessam a internet só pelo celular né e a disponibilidade de computador não é grande esse gráfico mostra computador muitos alunos não tem computador e o acesso a banda larga é muito distribuído por faixa etária então já que a maioria das pessoas com renda pk alta são brancas e a maioria das pessoas com renda pk baixa são negras né essa falta de computadores e acesso à internet na universidade e nas escolas vai tornar ainda pior a questão da da diversidade né então assim a física eu não coloquei dados aqui porque eu acho que tem muito muito dado na internet você pode procurar sobre mulheres na física negros na física são baixíssimos agora essa questão principalmente na questão do negro na física vai piorar muito muito com a pandemia se a gente não fizer um trabalho árduo árduo de incluir as pessoas e isso é através do respeito da comunidade e de pensar na realidade das pessoas sair da nossa própria bolha né e claro que as mulheres também estão sendo muito mais afetadas nessa pandemia pela questão do cuidado e da violência doméstica então nesse novo cenário temos que nos dedicar ainda mais essa questão né da inclusão diversidade e eu convido vocês a participarem da nossa página no facebook e eu Amadeu o Fernando Alencar né o professor Álvaro e o professor Kulesha que estão organizando essa conferência e já que não ocorreu essa conferência de educação a gente está convidando todos a virem e colocarem suas ideias trocarem informações porque a gente vai a gente vai vencer essa batalha a gente vai ajudar os nossos alunos e nós mesmos e nossa relação com a sociedade é através da conversa e do diálogo então vem tragam suas ideias vamos debater coisas e termino com a Bel Rux falando a sala de aula é o espaço mais radical de possibilidades na academia então vamos aproveitá-la e vamos transformar o mundo agora parabéns professora Gabriela fantástica a sua explanação a sua palestra assim bem relevante e o momento atual é espetacular principalmente para motivar professores e alunos que cobrem os professores para fazer algo similar eu fiquei realmente entusiasmado para trabalhar algo parecido algo que a gente já vem até trabalhando de uma certa forma mas não nesse nível de comprometimento e de qualidade parabéns mesmo em nome do Instituto Internacional de Física também e aí Gabriela a gente vai passar aqui para umas perguntas ok para você responder aí tem um tempo e eu vou começar aqui a primeira pergunta é de Jacinto Palma ele pergunta o seguinte a partir da sua perspectiva como pesquisadora qual seria a mensagem ou algo semelhante da ciência para a sociedade eu perdi a última parte que você falou aí do Centro da Sociedade tá vou repetir aqui a partir da sua perspectiva como pesquisadora qual seria a mensagem ou algo semelhante da ciência para a sociedade é a mensagem é vamos chegar junto vamos chegar junto é isso a gente tá disposto a isso a gente tá trabalhando a gente quer trabalhar junto e e a ciência é um processo não fique esperando respostas imediatas que ela não vem mas vamos lá vamos trabalhar junto e vamos vamos trabalhar no processo vamos passar agora para a segunda pergunta de Mariana Malar de Sales Andrade certo qual é o desafio da educação à distância em uma formação crítica ou é possível a construção de um conhecimento crítico e ativo sem o debate presencial dificílimo e é uma questão importante então tem alguns modos né de educação acho que é uma coisa que a gente está confundindo muito aqui em geral uma coisa é a educação remota né e outra coisa é a educação à distância né então educação à distância é isso que você falou mesmo que não tem não tem um né um encontro né do aluno com o professor nem pelo pelo internet então aluno o professor deixa lá sua aula aí o aluno vai assistir ou na televisão ou na rádio ou no youtube né e manda manda aí o professor manda exercício o aluno manda resposta né esse é uma educação à distância é muito difícil engajar os alunos porque principalmente porque os alunos não se conhecem e não não trocam tanta informação nesse modelo então assim na sala de aula você cria uma energia ali uma você traz sua energia professor os outros alunos trazem suas vivências e igual eu falei ali durante a palestra é a a gente precisa receber do aluno né então nesse processo de educação à distância se você não criar um mecanismo em que o aluno possa te mandar reflexões e críticas sobre o processo no qual sobre aquele curso e que você vai adaptar e incorporar essas críticas essas perguntas e tal você vai perder o aluno então é importantíssimo que você crie mecanismos em que o aluno possa te mandar informações sobre a casa dele manda vídeo manda manda notícias ou seja é importante que o aluno diga se tentou fazer um experimento e não funcionou se ele não tem material em casa está achando difícil se você colocar uma educação a distância colocar o curso lá e esquecer o que mostra o que a gente tem experiência internacionalmente assim é que a sua retenção vai ser de 5 a 15% na média de alunos a maioria vai sair agora aula remota essa que a gente está no zoom é tentar criar ao máximo momentos nessa aula remota em que os alunos possam conversar e discutir entre si isso é essencial tem que criar uma ideia de comunidade se não criar essa ideia os alunos estiverem muito sozinhos é muito difícil manter a motivação e você acaba prejudicando principalmente as pessoas que tem situação familiar mais difícil que não tem pais para ajudar ou que não tem lugar para estudar sozinho ou que tem problema de conectividade ok Gabriela vamos para uma outra pergunta a terceira pergunta aqui Pedro Pinheiro além dessa aprendizagem ativa aumentar as notas nos exames naquele experimento a senhora acredita que há algo além disso dá como exemplo pessoas mais estimuladas a aprender com diferentes visões do mundo sim é total eu mostrei até um gráfico que mostra que as pessoas subrepresentadas na física tem um ganho com essa aprendizagem ativa com relação a aprendizagem tradicional ao ensino tradicional elas têm maiores notas mas isso é só um dos dados a gente sabe estudos qualitativos de satisfação dos alunos e principalmente de autoestima dos alunos é impressionante o ganho da aprendizagem ativa nessa autoestima e essa autoestima ela significa que aluno que não tem aquela cara do Newton lá homem branco nórdico ele fala não ela ou ele consegue fazer eu consigo aprender física eu quero aprender física e nessa atividade ativa o que acontece ao pensar problemas e soluções muito Paulo Freire ano isso também que ele pode trazer ela pode trazer questões e problemas relacionados ao seu dia a dia coisas que importam para ela e soluções que fazem sentido no seu dia a dia não adianta eu achar uma solução que use diamante no sertão nordestino entendeu hoje poderia ter um tempo atrás o norte de Minas que tinha diamante então tem assim quais são os problemas e as soluções que fazem sentido e que dialogam com aquele aluno onde ele está no contexto que ele está ou que ela está e que ele possa se expressar na aula e ser ele mesmo ela mesma etc eu acho que é essa que é a questão bom Gabriela a gente vai passar aqui para a última pergunta que na verdade é para você ter um comentário e falar que é da professora Marcia Begali ela diz assim Gabriela aprendizagem ativa esbarra na vontade do aluno como não é obrigatória a maioria dos alunos se recusa a fazê-la aí eu acharia que você comentasse algo sobre verdade então tem um bem pensando em física tem uma barreira de potencial ou seja os alunos tem muita resistência no início porque poxa eles queriam sentar lá na aula e ficar né mas você vai não aqui na minha sala ninguém senta nossa mas ninguém senta foi sinto cansado não ninguém senta a gente vai se movimentar então realmente tem uma barreira o que acontece e os estudos mostram isso e a minha experiência também é que passado essa barreira inicial que eles não querem as primeiras atividades são difíceis são chatas não querem depois os alunos começam a entender e valorizar isso mais pro final então tem que tem que aguentar um pouco esse início e a forma como eu fiz né sempre eu acho que assim é obrigatório ou seja se você está no meu curso você tem que fazer isso e vai ter que passar por isso e vai chorar e vai se perniar mas vai fazer o difícil é a gente convencer né os coordenadores das escolas e das universidades a permitir que façamos isso porque vai ter uma insatisfação inicial do aluno sim mas é impressionante depois que ele fez o primeiro curso o segundo já já é e aí depois eles não conseguem mais voltar até a aula tradicionais ficam com birra depois mas realmente tem que ter algum suporte da escola da universidade porque a gente vai a gente tem um pouco que contra a maré no início até os alunos entenderem o valor daquilo professora Gabriela como a gente tem a palestra é boa o pessoal começa a discutir tem mais uma pergunta ainda que é o André Akenio e a pergunta é muito boa principalmente porque eu conheço o seu trabalho e ele está dizendo o seguinte a senhora acha que há uma falta de incentivo às mulheres na ciência no Brasil? então está tendo muito trabalho interessante de incentivo às mulheres na ciência no Brasil incentivar é diferente de manter de criar condições para que elas possam se dar bem na ciência então assim então tem muito trabalho nosso de sementinhas mas sim tem menino no circuito tem muito tem uma disseminação enorme hoje de trabalhos que tentam incentivar as mulheres na física a questão é que uma vez que elas entram elas precisam ter condições de continuar então não pode ter assédio moral não pode ter assédio sexual e tem que ter uma cultura um clima na física que permita mulheres mães que permita mulheres que têm cuidado das suas famílias que permita que essas pessoas que mulheres continuem na física que não saiam o problema é que elas saem da física então assim tem tido trabalho de incentivo o que não está mudando mesmo assim que está faltando mudar é a cultura dentro da própria física e que vai manter essas meninas que entram mantê-las e mantê-las felizes e sentindo pertencentes ao lugar está faltando na minha opinião e estou começando a ter mais mas assim é importante destacar de novo a importância da minoria negra na física os negros são maioria no Brasil são muito minoria na física minoria mesmo a gente tem e a gente tem que incentivar as pessoas a diversidade tem que ir para além das mulheres brancas de classe média a gente tem que ter uma diversidade mesmo então eu quero comentar que não é só a questão das mulheres tem pessoas negras tem pessoas indígenas tem pessoas LGBT que não estão achando espaço na física nem para entrar e muito menos para continuar bom Gabriela mais uma vez parabéns fantástica palestra certo e a gente vai obviamente visitando o canal do Estúdio Internacional de Física no Youtube pode rever quem não assistiu presencialmente agora presencialmente até acho ao vivo e pode vir a ver mais a frente certo gostaria quer finalizar falar alguma coisa para finalizar que aí eu passo para a Ciro não é só isso tá ok então muito obrigado muito obrigado parabéns muito obrigado a todos que assistiram e obrigado Amadeu